Aplausos 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 Minha esposa, senhoras e senhores do mar Diga a feita, gente boa Vinte, sete, boa Solidão é coisa boa E essas luzes se amarem Solidão vai a ver A viver a mar e a graça E por ela, o amor é de Deus Tão forte que a feita, gente boa Vinte, sete, boa Solidão é coisa boa Boa, boa Siga a feita, gente 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 boa